Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos a mais um episódio de GTA V. Bem pessoal, no último episódio fizemos o resgate ao Michael de Santa. O Franklin salvou o Michael de uma morte certa, né? E neste episódio temos aqui assuntos para tratar com o Salomon e parece que também temos com o Lester. Hum, interessante, Lester. Se calhar fazemos os dois, se o Salomon não for muito longo fazemos os dois. Eu não tenho aqui carro nenhum, a sério. Ah, eu tenho este, ok. Vou levar este. Vamos lá então, ver o que é que o Salomon precisa de nós, né? Parece que poderá estar em apuros, não sei. Vamos só aqui fazer o point para ir diretamente para lá. Não está assim tão longe, por isso não vai demorar muito a chegar até lá, já, nem um quilômetro chega. E vamos lá então ter com o Salomon e ver o que é que ele precisa. Poderá estar com problemas outra vez ali na cena de filmagens dele, nos cenários e essas coisas. Por isso, vamos lá ver se está alguém se andando a meter com o nosso velhote que nos está a dar uma oportunidade, que é o sonho do Michael, que é trabalhar no cinema. Por isso, vamos lá então... Ai, que isto doeu, que isto doeu. Epá, agora ia entrando aqui no sítio onde eu não devia. O Izo Plaza, olha aqui o Izo. Ok, estamos a chegar então. É pertinho até. Por acaso o Michael mora perto do seu sonho. Que ironia, já viram? E vamos lá então ter com o Salomon. Parece que está mesmo aqui em filmagens. Oh, estou a se meter com ele. Filimagens do Catan. Bora, vamos atrás deles então. Então, mas já tinha o contacto do Salomon, porquê que está ali a dizer o novo contacto? Aqui é um homem velho que pode atingir para trás. Ah, ah, medo. Ah, é o Rocco outra vez, o cabrão. Vamos lá então matar o gajo. Bora. Ah, isto é a música da missão, ok? Vem cá, para ti. Já estás agora. Muito rápido. Já estás a salvar, mano. Salvei-te o dia. Vá sair da área antes que venha a polícia atrás de nós. Entende? Eu sou apenas um paraplegista, mas você não pode sentir nada. Ah, você me põe as balas, o rum-runner. Mas, falando de acidentes, esses caras tiveram um. Oh, se apenas nos conhecermos 20 anos atrás, Michael. Talvez eu não estaria nessa maldade. Sim, você e eu ambos, irmão. Olha, é uma perda, eu sei. Mas, pode-se vir ao estúdio agora? Eu tenho algo que eu gostaria de te mostrar. Claro, eu vou estar logo. Porland childhood. Eu estou orçando mais, inclusive, é de cusado ser a luta dentro de ele. Acabou o seu parceiro? E aí? Mans profundamente. E aí? Vamos lá despistar os gajos, então. Entrar aqui nos becos. Aqui dentro pode ser que não entre. Ok, nestes becozinhos assim do estúdio. Olha bem para este estúdio, isto é a categoria. Está um gajo a entrar no estúdio, sério? Ah, estava a ver. Isto macho atrás aqui é complicado. Cuidado, vais morrer aí, pá. Vou tentar avisar. Não me ligaste nenhuma. Sai daí. Estalejar, pá. Vamos lá então, ter com o Salaman. Come in. Come in. Thank you, thank you, thank you. Ah, turns out, maybe I'm cut out for the movie business after all, huh? My friend, you're a sentimental thug with zero artistic training and nothing interesting to say. I would say you're overqualified. Anyway, shut up and take a look at... E lá! Oh, 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 oh... A mentalidade. Apenas bem, não é? Apenas bem, não é? Apenas como assim que tenho feito algo na minha vida. Na verdade, feito algo. Um filme. Bem-vindo ao show business. Nada de que acreditar nunca vai se sentir bem real novamente. Ok, Michael, vamos lá, deixa eu te mostrar alguns russos. Eu acho que você vai gostar, mas seria ótimo ouvir as suas notas. Ei, garoto, eu só queria te dizer que estou finalmente fazendo algo com a minha vida. Estou fazendo um filme, um real. Me chama. Tudo contento, homem. Boa. É sério que não concluísse só por causa do tempo da missão? Foi 4 minutos, foi rápido. Então se eu deixasse fugir mais, imagino. Está bem, vamos lá se sabem da Rockstar. Ok, vamos então fazer a missão do Lester. Estou curioso para saber o que é que se passa aqui. Vamos lá, ter com o Lester. Dá, abram-me isso, que eu sou o produtor agora. Por acaso estou curioso, o que é que o Lester deseja de nós. Será que nos vamos encontrar com o Trevor? Vamos lá, só em like o que é que dá para descobrir. É este espetáculo. Ei, isto é só categoria, pá. Isto eu sou um condutor, do pai já vai. Há consciência que eu quero passar. Ah, estamos a chegar. Isto é rápido. Isto aqui com o condutor como eu é muito rápido. Chegar até lá. Oh, oh, oh. Sem pisca, de nada. Isto é assim. Há problema o teu, filha. Safa-te. Temos uns problemas para tratar. Pip, pip. Só da frente. Oi, 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 oi. Oi, oi, oi. Oi, 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 oi. Oi, oi, oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Vai, show, 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 show da frente. O que o pai vai passar. Vai, já estamos a chegar, é só dar aqui a volta. Oh, lindo. Ah tá. O que é que o Lester quer então? Vamos lá ver o que é que o Lester quer de nós. Estás aí? Oh, estou apenas gostando de um pouco de disputa de trabalho. Veja, estamos a fazer algo realmente, realmente ruim. Então eu preciso me apresentar como um magnético de textil. Então você não está fazendo nada? Nada parece mais suspicioso na América do que alguém que está preparado para fazer algo. Jesus. O que é você? Oh. Poxa, Trevor. Estamos tendo alguns problemas. Brad. O que mais? De qualquer forma, o Depositorio União está em contato por agora. Não pode fazer isso sem ele, especialmente agora que ele sabe. Obrigado por Deus vocês estão aqui. Você está alone? Davy, onde é o seu parceiro, Steve? Ele está no caminho. Eles estão aqui. Escute. O que é que está chegando a pegar os fãs. Nosas vidas juntos não foi uma série de fãs e fãs. Solta esse problema para mim e eu vou pegar o Sr. Leisure Ware de sua espécie. E se nós não? Então eu vou ir para o juízo e você vai ter tido. Ah, fãs você, Dave. Eu já ouvi tudo antes. Não assim você não tem. Ele te mandou? Oh, sim. Ele nos disse que se nós fazemos o que você diz, e juntos nós podemos derrotar o velho velho que é a corrupção do governo. Sim, e se você não, nós todos irá frio. Porque a agência está em nós. Eu mesmo tenho alguns fãs no nosso próprio bureau que estão questionando meus métodos. Eu acho que eu sou um lixo. Um cheater. Algum tipo de matéria e um fã. Então? Então, há alguma... evidência. E eu preciso vocês para descobrir o que eles sabem. Ok, então o que? Você quer o Lester aqui para hackar o sistema e limpar tudo bem? Não, não, não. Isso não vai funcionar. A única forma de acessá-lo é através dos seus bairros. F***-me. Michael. Você estaria me fazendo um grande favor. Mais um. Por favor. Eu vou garantir que todos os seus fãs são deletados. Eu te prometo. Ei. Essa é a última coisa que nós fazemos. E estamos terminados. Perfeito. Claro. Eu sou o homem da minha palavra. Dave, vamos lá. Vamos lá Lester. Vamos lá. Vamos lá então. Parece que temos de entrar mesmo no prédio do FBI. Mesmo lá dentro. Fónix. Querem mais alguma coisa? Você tem alguma ideia de como fazemos isso? Descobirá-lo? Não realmente. Mas eu pensei que começamos a encontrar um caminho para o bairro. Estamos indo para o parque? Não, não, não. Estamos esperando para alguém sair daqui. Um janitor. Ok. E como vai nos levar? Bem, os janitoros estão todos em contratos de tempo. E eles ficam refletidos quando as suas mãos vão. Ou eles pedem um dia de fora. Então, nós encontramos um desses caras, voltamos a ele e é o nosso fim. Ok. Eles são um cara particular? Estou na base de dados da TEMP. Estou na base de dados da TEMP. Tivemos um cara que está acabando de encargar. Tivemos o fio aqui. Deixe-me ver. Harvey Molina. Licença de licença. Aqui estamos. Vamos esperar por ele. Será este? O que é isto? Isso não é isto. Então, o que você acha sobre esta situação desculpa? Eu acho que eles vão te matar depois de um dia. Ou vão te manter fazendo esses estupides até que eles não precisam te matar, porque alguém outro tem feito isso para eles. Sim. Isso parece certo. Não há mais? Ah, saiam lá. Será este? Ah, não é o nosso cara. Então, o que fazemos? O que podemos fazer? Nós fazemos o trabalho. Talvez você possa deletar os fios quando você está dentro fazendo o que mais você está fazendo. Isso pode ser um caminho fora. Sim, bem. Um caminho fora é exatamente o que eu preciso. Ah, que saia mais. Vá. Toca a sair. Ah, mais outro. Vamos lá. Isso é este. Foco, pá. Anda lá. Porra do pássaro que agora decidiu começar a piar. a liberdade. Mas esse espurro não estará lá para a equipe. Agora vou pedir ao Sr. Haynes para um budget. Talvez o dinheiro que deixou do palito. Mas nós precisamos de algo. Ah, veja o que você pode fazer. Vá. Mais algum? Aí, espero que seja este. Já chega de esperar. É isso? Não. Fó, Nix? Ah. Ah, saia. Sai daí. Ah, vem mais outro. Achou. Não? Que seja este, porra. Estou em apressado. Ah, bora. Estou atrás dele, mas não deixe ele te ver. Vamos lá, então segui-lo. Mas é de apagar as luzes, né? O que vai acontecer quando este cara recebe onde ele vai? Ele vai receber o seu pacote de severance. Hum, não sei se isso é algum eufemismo ou uma declaração de fatos. É o que você quiser. Ok. Aí, agora temos de perseguir o gajo. Grande da seca. Aí, passa lá os vermelhos, pá. Ei, você pode? Deixe o celular ou o pad, ou o que mesmo que seja. Um minuto. Não estou surfinando enquanto estou tentando... É relacionado com trabalho. Sim, eu prefiro que todas as mãos estão na frente agora. Se está ok com você. Sim, você é pior do que o meu filho. Se você não despegue para o FIB, você vai precisar mais do que uma licença de licença. Agora, deixe-me trabalhar em alguns ângulos, enquanto você, ah... mantê-se o carro atrás dele, e entre essas linhas. Ah, está bom assim. Arranca! Fogo em da boi. Eu só falei com o agente Haynes. Nós temos o budget para tirar isso. bem. Está a avançar, ok. Vamos lá. O que fazemos quando ele chega a casa? O que precisamos dele? Precisamos de cooperação. E talvez o seu overalls e uma ID. E se ele não coopera, Está ali à frente, o gajo. É isto mesmo que eu queria. Está viram? Espetáculo! Estão voltando à esquerda, em frente. Juro, eu nem vi. Nem tinha um GPS, nem nada. Ei, outro de vermelho, meu. Ah, boa. Ficou verde. Espero que não falte muito. Ele está voltando à esquerda, lá. Você vê? Ele está voltando à esquerda. Parque do bloco. Chegámos. E agora? O que é que queres que eu faça? Time to make Harvey an offer. Feel him out. Hey Marilyn. How's that cable connection coming along? Fine, fine. Sorry, love son. I'm busy. Parece que nada. Bora. Vamos segui-lo. É pá, o cabrão do pássaro não se cala, meu. Fónix. Bora. O gajo virou. Está ali, está a subir, ok. Parece que mora logo no primeiro andar. Bora. Vamos lá entrar então. Ficou a sua cerveja. Foi fácil. Acho que até foi fácil demais, para o meu gosto. Bora lá então. Então. Onde é que saiu? Temos que voltar ao meu ofício. Ah ok, peço desculpa. Vamos lá então até ao escritório dele. Vamos lá então até ao escritório dele. Isso foi fácil. Acho que você estava certo. Steve Haynes é um c****** boss. Ei, eu chamo o Frank enquanto você estava lá. Ele está vindo para nos encontrar. Sim, hum? O que precisamos dele para? Gruntwork. Informação e gathering. Que informação? Os planos para o ofício. Não há nenhuma cópias digital. Ou se há, eu não sou clevo para encontrar eles. O arquiteto é de L.S. base. Então, eu pensei que o Frank poderia lhe dar uma cópia difícil. Parece complicado. Estás seguro de que precisas desses planos? Sim, eu faço. Se eu vou encontrar um jeito de passar um monte de cento de milhões de dólares de segurança de governo. Milhões? Já está aqui o Franklin, não é lá? O gajo é rápido. Contrações, licença para roubar. Ah, ele já está aqui. Bora, até ao escritório. Mentira, o Lester a andar é muito engraçado. Estás no ar. Ei, qual é o problema, garota? Steve fucking Haynes! Claro que é Steve fucking Haynes. Sempre é Steve Haynes. Isso não é estrictamente verdade. É Steve Haynes, ou é Trevor, ou é sua família. Sempre é um deles. Sim, isso é verdade. Sempre é um deles. É um deles. Estás ligado com uma família horrível e ainda pior amigos. Eu disse, Franklin, eu não sou uma boa modela. É, o que é, garota. É isso, ou Dylan Dine Pag. Os bolos estão caindo na sua cabeça. Obrigado. Nós precisamos descobrir algo sobre esse FIB building. A fortaleza ou um caminho. Na próxima vez, eu conheço um morali destituto, totalmente delusional, extremamente corrupto, agente do governo. Eu espero que ele seja um bom. Mano, eu não estou indo para essa mulher por mim. Não, não, não. Ninguém está indo para. Nós precisamos fazer alguma recon. Nós precisamos mais informações. Sim. Eu preciso dos planos arquitetais. Mas eles não estão online. Eu vou precisar de papel. Agora, o nome do arquiteto é Chip Peterson. Esse foi o seu primeiro grande comissão. E o ofício está lá no Backlot. Ok. Franklin. Você vai dizer ele um pouco, e depois falaremos. Ok, filho. Eu tenho você. Eu vou tentar não se machucar. Ah, bom, bom, bom. Ok. Parece que foi tudo. Estamos agora a preparar um novo golpe. Desta vez ao FBI, ou à agência, cascagem, CSA, Hey. Mas pronto. Parece vai ficar para o próximo episódio. Porque no próximo episódio temos aqui uma missão na casa do Michael. que deverá ser a preparação para este golpe. E é só. Não há Trevor nem nada. Está tudo desaparecido. O Trevor desapareceu do mapa. Simplesmente. E pronto, pessoal. Espero que tenham gostado deste episódio do GTA V. Já sabem. Espero contar com o vosso apoio. Não custa nada, pessoal. Deixar um gostezinho. Ou dizerem nos comentários se não gostaram ou não da série. Não custa nada. Espero contar com o vosso apoio. Só convosco. Só... A vossa pala é que o canal pode crescer. Por isso, conto convosco, pessoal. E espero que tenham gostado deste episódio. E vemo-nos no próximo vídeo, pessoal. Até à próxima. E vemo-nos no próximo vídeo, pessoal. Até mais. Legenda por Sônia Ruberti